Sim, mas o senhor me incomodou para contar, eu tinha 8 anos de idade, isso já faz 42 anos, eu fui picada por uma cobra de araraca, é uma cobra venenosa e o veneno dela é mortal, não tem cura, não tem nada que possa conter o veneno de uma cobra dessa, e eu estava num lugar, eu era interior da Bahia, muito distante de hospitais, de qualquer médico, e eu fiquei 3 meses entre a vida e a morte, 3 meses a minha perna, ela necrosou inteira, ela apodreceu toda, e não tinha medicamento, não tinha tratamento naquele lugar, e Deus foi tão maravilhoso, que a minha mãe tinha acabado de ter um bebê, e ela estava cuidando de mim, meu irmãozinho lá, recém-nascido, e ela cuidando de mim, e foi muito difícil, foram muitos dias, muitas lutas, muitas lutas, e o tratamento foi uma coisa tão traumatizante, e eu lutei por um ano, para que a minha perna permanecesse aqui, e Deus foi maravilhoso, com poucos recursos eu consegui sair do hospital, eu consegui fazer o tratamento em casa, foram muitas injeções, muitos andestreses, com muitas pessoas, muitas dores, e um ano depois, a minha perna, ela estava paralisada, mas ela já não estava mais necrosada. Então, dois anos depois, eu usando o aparelho, eu voltei para São Paulo, conheci um tratamento novo, e a minha perna, ela desenvolveu, porque ela estava encolhida, minha perna, ela tem 5 centímetros, porque fiquei um ano sem andar, então ela não voltou ao normal, por isso que muitas vezes, vezes vocês me veem puxando um pouco a perna, é por conta disso, eu sou um milagre de Deus, todos os dias da minha vida, e assim agradeço a minha oportunidade.